E ontem pela manhã o conjunto habitacional ganhou mais um presente pelo seu décimo aniversário. Foi a inauguração do hospital municipal que vai atender os moradores do conjunto e também dos bairros vizinhos. Esse hospital deverá contar com enfermeiros durante 24 horas por dia, médico plantonista em clínica geral, 24 horas por dia também, inclusive aos fins de semana. E a curto prazo deveríamos ter uma equipe nas áreas de especialidade de ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, anestesia e cirurgia geral. Equipes dessas que darão apoio à distância, que poderão ser acionadas através do plantonista para qualquer eventualidade.